É nesses dias chuvosos que a saudade pinga do olho com força Do que adianta esse frio se queima e esquenta sumiu Sem previsão de volta E volta e meia eu saio pra rua pros botecos Toma um, arruma os rolos pro lar Mas tô cansado de tirar dessa íntima só por tirar Difícil é encontrar um beijo pra superar o seu perfeito Me dói só de imaginar que pior ainda pode ficar Jorge Matei! Vai que cê arruma outro que tem a lábvia no beijo Que te faz tremer o corpo pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor de janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros esses caras são ligeiros Vai que cê arruma outro que tem a lábvia no beijo Que te faz tremer o corpo pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor de janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros esses caras são ligeiros E volta e meia eu saio pra rua pros botecos Toma um, arruma os rolos pro lar Mas tô cansado de tirar dessa íntima só por tirar Difícil é encontrar um beijo pra superar o seu perfeito Me dói só de imaginar que pior ainda pode ficar Vai que cê arruma outro que tem a lábvia no beijo Que te faz tremer o corpo pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor de janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros esses caras são ligeiros Vai que cê arruma outro que tem a lábvia no beijo Que te faz tremer o corpo pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor de janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros esses caras são ligeiros Pra roubar a ex dos outros esses caras são ligeiros Felipe Araújo Aqui tem a lábvia no beijo